O compacto estabilizador DJI RS4 oferece suporte à gravação vertical nativa de última geração, com eficiência operacional aprimorada e desempenho de estabilização otimizado. Sua base horizontal recém-projetada facilita a alternância para a gravação vertical de segunda geração, sem a necessidade de acessórios adicionais. Com o interruptor de modo de joystick, permite controle do estabilizador e zoom de forma intuitiva. Os braços dos eixos revestidos de teflon garantem uma calibração estável, enquanto o eixo de inclinação prolongado suporta uma carga de até 3 kg. A porta de comunicação RSA oferece conectividade expandida, integrando-se a um ecossistema de controle extenso. O cabo de alta capacidade da bateria proporciona uma duração aproximadamente 2,5 vezes maior. Essas melhorias capacitam cinegrafistas a trabalhar de forma mais profissional e eficiente, oferecendo ferramentas para contar narrativas visuais de maneira envolvente. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti